Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimento a todos e todas que estão participando. Nossos convidados serão em seguida nominados. Antes de nominar os convidados e o tema principal dessa reunião, eu quero colocar em apreciação aos senhores deputados que estão participando da reunião, a ata da sessão anterior que foi encaminhada aos deputados. Consulto se há alguma retificação. Não havendo manifestação, damos por aprovada a ata da sessão anterior e temos no expediente apenas um ofício. O ofício de autoria do deputado Kennedy Nunes, que solicita a essa comissão que promova uma reunião entre seus membros para a formação de um comitê que envolva o Ministério Público, Secretaria de Saúde, Associação de Hospitais, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Estadual de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem e o objetivo é que esse comitê passe a averiguar todos os atestados de óbitos com Covid-19 desde o início da pandemia. Essa verificação tem como ponto principal de confirmar se de fato os atestados de óbito com essa patologia possuem teste de confirmação positiva ao coronavírus e também como a verificação do tipo de tratamento utilizado e aonde foi feita. Informações essas que devem constar no prontuário médico do paciente. A verdade é um ofício bem amplo e propõe verificação de atestados de óbitos. Não sei se é o caso nesse momento, mas eu queria consultar os senhores deputados, talvez no sentido de que a gente aprove o requerimento, até porque houve o encaminhamento, e que nós delegássemos ao deputado autor, eu já até mencionei isso com ele, é que ele se encarregasse, então, de promover esse levantamento e essa coordenação em nome da Comissão de Saúde. Deputado Maurício, não sei se... Sim, senhor presidente, senhores deputados que participam da reunião, convidados, secretários, enfim, todos que estão presentes. Eu já contestei o deputado Kennedy em plenário sobre essa questão, porque ele levantou suspeita sobre os médicos, os hospitais, o corpo clínico, de que os atestados estão sendo constados como Covid, sem qualquer comprovação, qualquer laudo, qualquer coisa. Eu acho isso uma tremenda ofensa e injustiça a toda a classe, num período de pandemia, de dificuldades, em que médicos têm trabalhado 36 horas seguidas, porque um ou outro colega de equipe pegou Covid, equipes desfalcadas, então, num esforço desumano, diria, de toda a equipe médica, hospital e todos, questões políticas sejam colocadas em discussão de que a causa-morte se estaria sendo jogada como Covid. Não vejo condições de nós, numa comissão, apurar isso. Isso precisaria de um inquérito policial, com perícias, chamamentos, juntar documentos. Então, eu particularmente sou contra, mas nessa condição que V. Exª levantou, do autor promover, montar a comissão e fazer, eu respeito esse posicionamento. Particularmente, eu confio no que está sendo feito pela saúde de Santa Catarina, pelos médicos, pelos hospitais, por todos os profissionais da saúde. Obrigado, deputado Maurício. Consulto se algum deputado queira manifestar, é sobre isso. Bom, não havendo, deputado Maurício, eu penso que nós poderíamos encaminhar no sentido de delegar ao deputado Kennedy, que promova esta reunião, ele fala inicialmente numa reunião, e aí, dessa reunião, quem sabe, possa ter os encaminhamentos que entender necessários, e se for o caso, a gente volta a esse tema numa próxima reunião, com mais tempo depois, ok? Então, encaminhado assim, será comunicado ao autor que foi delegado a ele para que promova a reunião respectiva nos termos do requerimento apresentado. Bem, senhoras e senhores, o tema principal de hoje é o debate sobre a questão do desabastecimento de medicações utilizadas no tratamento dos pacientes com Covid-19, que estão sob ventilação mecânica, especialmente sedativos e bloqueadores neuromusculares. O planejamento e cronograma para a compra de vacinas para a questão do combate à Covid-19. Eu gostaria também de anunciar que a Comissão de Saúde teve todo o empenho nesse projeto de lei sobre a questão de normatizar a compra das vacinas em Santa Catarina, deputado Cobalcini, deputado Maurício, deputado Zé Milton, e esse projeto foi então aprovado também no plenário e foi devidamente sancionado pelo governador do estado, o que dá um instrumento jurídico a mais importante também para Santa Catarina nessa questão das vacinas. Também a questão do esgotamento de vagas de unidade de terapia intensiva, UTI, e de ventiladores mecânicos, bem como a manutenção do adequado fornecimento de gases medicinais no estado de Santa Catarina, que o desabastecimento dos mesmos envolve risco dos pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, que são dependentes de oxigênio para seus tratamentos. Nós temos presentes aqui já convidados o doutor André Mota, nosso secretário de Estado de Saúde, a quem já cumprimentamos. Temos o doutor Douglas Roberto Martins, promotor de justiça do MP de Santa Catarina, representando o procurador-geral, doutor Fernando Comim. Temos o doutor Cláudio Valentim Cristani, da Procuradoria Geral dos Direitos do Cidadão. Doutor Manuel Deuomo, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina. Convidado também, ainda não identifiquei se está presente, mas deverá estar o representante da FECAM, o seu presidente Cle Newton, também a diretora executiva Cici Blint e o consultor Jailson Lima, representantes da FECAM, portanto, representantes do Conselho Estadual de Saúde, na pessoa que já está presente, de Jorge dos Passos Cobra. Adriana Eberle, membro do Conselho Estadual de Saúde, também diretor de assistência farmacêutica. Doutor Giovanni Nascimento, presidente da FEOESC. Mário César de Aguiar, presidente da FIESC. José Carlos Kurtz, também da FIESC. Irmã Neuza, presidente da FEOESC. Deputada Caimens Anoto, presente também, deputada federal. Temos deputado Maurício Escudilá, deputado Valdir Cobalquini, deputado José Milton Schaeffer. Bruno Breit, presidente da Sistema FECOMERCIO SESC-SENASC. Senac Eduardo Porto Ribeiro, primeiro vice-presidente do CRM, neste ato representando o presidente do CRM. Maria Isabel Giroto, também do Conselho Estadual de Saúde. Gilberto Escuciato, também do Conselho Estadual de Saúde, que foi um dos motivadores dessa reunião. Deputada Luciane Carminati, que também está envolvida neste debate, está presente. Alexandre Cunha dos Santos, coordenador da Comissão de Legislação do SUS, do Conselho Estadual de Saúde. E eu recebi e-mail do presidente executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos, Sindus Pharma, Nelson Mussolini, alegando a impossibilidade de estar presente. Eu quero propor que nós possamos ouvir inicialmente o nosso secretário, o doutor André Mota, que está na linha de frente desta questão do combate à pandemia. Em seguida, eu vou passar para a deputada Carmen Zanotto, até porque a deputada Carmen depois também tem outro evento em Brasília sobre isso, e as suas informações são importantes. E depois nós vamos aqui passando aos demais presentes convidados que vão se manifestar. Doutora, eu consulto apenas se alguém propõe algum encaminhamento de forma mais diferente. Não, presidente, eu só queria se eu registrar se é minha presença. Bom dia a todos. Opa! Sim, muito bom dia. Bom dia, deputada Ada De Luca, nossa deputada, membro da Comissão de Saúde, também sempre com bastante atuação aqui na comissão e no parlamento catarinense. Doutor André Mota, eu apenas vou pedir para ser bastante objetivo, os demais eu penso que vão se limitar a três a cinco minutos, mas a excelência, como secretário, certamente poderá usar aí um pouco mais, mas quem sabe no máximo uns dez minutos, que depois a deputada Carmen até nove e meia e ela precisa sair, nós ainda deixaríamos o tempo para ela falar também, e depois, se for o caso, a excelência pode voltar à fala. Secretário André Mota, com a palavra. Deputado Neudir Sareta, em seu nome, eu quero cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade, é um tema muito importante, vamos tentar em dez minutos trazer as informações aqui pertinentes. preciso lembrar que a questão de logística, de medicamentos, insumos e equipamentos é um problema mundial, não é só de Santa Catarina. Nós, desde o início, temos uma organização de planejamento para enfrentamento da pandemia, que nos possibilitou até agora trazer segurança e saúde às pessoas com acesso aos mecanismos, às ofertas, principalmente de alta complexidade do Estado. Quero cumprimentar também aqui o doutor Douglas, Ministério Público, em seu nome, todos os representantes aqui dos órgãos de controle. Doutor Giovanni Nascimento, representando os filantrópicos, em seu nome também, todos os outros que representam os hospitais filantrópicos, uma grande parceria com o Estado de Santa Catarina. Mário César de Aguiar, da Federação das Indústrias, também gostaria, em seu nome, cumprimentar os outros que estão aqui presentes. Deputado Maurício Cudilac, me cumprimentar, inclusive, pela fala, muito lúcido. Deputado Luciano Carminati, Deputada Ada de Luca, que tem nos acompanhado, e todos os senhores aqui, que já foram nominados pelo deputado Neudir Sareta. Deputado Vicente Caroprenso, nosso vice-presidente da comissão, também em presente. Vicente Caroprenso, grande colega médico, ex-secretário, sabe bem as mazelas desse momento aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação, então, do que é que nós temos de informação para os senhores, e aí nós continuamos, depois, a discussão que for pertinente. Fala do deputado Neudir Sareta, sobre planejamento e cronograma para a aquisição de vacinas, deputado, isso nós não temos ainda como informar, porque foi uma decisão recente, é um mercado extremamente demandado, e os laboratórios, os fornecedores, já estão comprometidos com os entes federais. Então, ainda é um processo de organização, de como que isso se dará, apesar de que o Estado, já há muitos meses, se manifestou com carta de interesses, intenção de compra de vacinas diversas. Então, nós vamos mostrar aqui para os senhores que da rede hospitalar organizada para enfrentamento do Covid, dos 61 hospitais, apenas 11 hospitais são do Estado, de Santa Catarina, são próprios. E para esse, o Estado tem a obrigação de fazer planejamento de estoques, todos eles, inclusive de RH e outros testões, como nós fizemos. O Estado está preparado desde o início da pandemia e ajudando a rede hospitalar para que também se preparasse, de diversas formas, com custeios, custeio da política hospitalar que nós pagamos em teto máximo, com repasse de recursos, como nós vamos ver aqui em balcão adiante. Lembrando que esses custeios, eles vêm justamente para que se possa fazer aquisição de insumos, medicamentos, gases medicinais e outros. Esse é o aumento da nossa rede de terapia intensiva no Estado. Nós tínhamos até o ano passado de 783 leitos. Esse ano, nós já aumentamos em mais de 200% a nossa capacidade. Então, nós temos aí mais de quase mil leitos já ativos e outros tantos já serem ativados em breve. Temos esgotamento de vagas de UTIs, essa é a fotografia do dia de ontem, mas é importante esses números aqui, porque percebe-se claramente que todos os pacientes estão sendo atendidos por equipes médicas, com insumos, inclusive equipamentos. Aqui, quando se fala em hospitais de pequeno porte, que são 82 pacientes, o Estado teve o cuidado de distribuir respirador e monitor para esses hospitais, que é o que a gente chama de rede do APH fixo no Estado. Então, tanto a UPA, quanto o atendimento, como os hospitais de pequeno porte, receberam equipamentos e insumos do Estado de Santa Catarina, para que se pudesse fazer, então, o atendimento adequado desses pacientes. 217 pacientes hoje aguardando terapia intensiva estão nos hospitais de referência, com a mesma qualidade de equipe, de instrumento e de estrutura das UTIs COVID do Estado de Santa Catarina. Essa é uma distribuição muito simples aqui que nós colocamos, equipamentos que nós distribuímos, tem mais de mil respiradores mecânicos e ventiladores pulmonares e 863 montões cardíacos. Mesmo que os custeios para a rede filantrópica e para os outros já também subentendessem a necessidade desses hospitais terem esses equipamentos. Mas isso foi distribuído pelo Estado, também aqui tem aquisição própria e também tem aqui doação do Ministério da Saúde que muito nos ajudaram nessa questão. O kit, então, medicamento kit de intubação, esse aqui é um panorama geral de consumo dos nossos estoques. Aí os senhores vão perceber que no estoque do Estado de Santa Catarina nós temos uma quantitativa bastante interessante de dias de estoque. Apesar de nós termos feito milhares de distribuições de medicamentos, de novo, para a rede hospitalar e para municípios que em tese deveriam estar com seus estoques abastecidos. todos nós sabíamos dessas dificuldades. Claro que ninguém imaginava que nós teríamos um impacto tão grande do coronavírus em 2021. Pegou a todos de surpresa, inclusive o próprio Ministério da Saúde. Esse é um sofrimento de todos os Estados brasileiros. Santa Catarina talvez seja o único Estado que tenha ofertado insumos para todos os hospitais. O hospital ficou sem atender pacientes por falta de medicamentos, apesar de ser um momento complicado, crítico, por assim dizer. Então, percebe-se que nossos estoques estão abastecidos, eles são do Estado, a despeito de tudo que nós fizemos na distribuição. Isso é o que nós conseguimos, então, distribuir para os Estados, para as unidades hospitalares, sejam elas filantrópicas, municipais, federais, inclusive privados. São mais de 260 mil unidades de medicamentos, são colos de medicamentos. Nós fizemos várias ações para atender os estoques da rede como um todo, apesar do Estado Santa Catarina estar organizado para as suas unidades próprias, nós além de distribuirmos e emprestarmos esses insumos, nós fizemos várias ações. Aderimos a atas do Ministério da Saúde, ata da OPAS, aditivando em 100%, pensando na rede hospitalar, nós aditivamos as atas da SESA em 100%, pensando na rede filantrópica e municipal. Nós também fizemos a abertura de ata na SESA para o COSENS, aqui dos secretários municipais de saúde. Nós estamos fazendo importação direta, inclusive, na última reunião dos Estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um consórcio dos Estados, para que a gente possa, então, fazer ajuda mútua entre os Estados, para tentar suprir as dificuldades de um de outro e aproveitando algumas expertise. dos consórcios municipais do Paraná e da facilidade que o Rio Grande do Sul tem de importação do Uruguai. Isso também está sendo feito. Temos algumas DLs, também temos doações de medicamentos que são solicitados tanto ao Ministério da Saúde, quanto às empresas privadas. Aqui eu quero fazer um agradecimento, uma homenagem da Fiesc, que temos ajudado muito nessas questões. e tudo que o Estado recebe distribui aos hospitais. Lembrando que nós temos aqui também uma calculadora de necessidade por paciente intubado. Então, quando o hospital manifesta as suas necessidades, apesar de a gente não ter acesso aos estoques das unidades hospitalares, sejam elas filantrópicas ou municipais, nós conseguimos, pela demanda desses hospitais, fazer um cálculo do que se utiliza dia por paciente intubado no Estado de Santa Catarina. A questão dos casos medicinais, o Estado não tem dificuldade alguma de fornecimento para as unidades próprias. Por diversas vezes já solicitamos, inclusive, estamos trazendo apoio principalmente aos municípios que têm dificuldade ou aqueles hospitais menores, por conta da grande escassez de cilindros de oxigênio. Então, nós temos, inclusive, uma solicitação ao Ministério da Saúde que ajude aos municípios, às UPAs principalmente. Florian Lopes é um exemplo disso. As UPAs aqui estão com dificuldade de adquirirem cilindros de oxigênio, mas nós estamos atuando para que isso possa acontecer, inclusive trazendo a possibilidade de minhas usinas para hospitais de pequeno corte e para UPAs, assim como nós fizemos em parceria lá com o município de Chapecó, para que não haja desabastecimento de oxigênio. O grande problema nesse momento é o cilindro com gás, lembrando que as minhas usinas o oxigênio é líquido e esse tem condição de abastecimento, até porque nós temos produção aqui no estado de Santa Catarina e já está sendo discutido no Ministério da Saúde a possibilidade de fazermos uma adequação percentual. Hoje, 70% do oxigênio é utilizado pela indústria e 30% pela saúde. Há um pedido do CONAS ao Ministério da Saúde, ao governo federal, que esse percentual possa ser de 50% para cada um desses entes. Aqui apenas documentos mostrando que desde abosto, ano passado, nós estamos alertando a rede hospitalar, inclusive sugerindo quais os medicamentos que teríamos dificuldades de aquisição por conta dessa demanda mundial pelos mesmos insumos, não são só vacinas, vários medicamentos e coisas mais simples, como por exemplo, antipoagulantes, que a gente percebe que a indústria não é capaz de produzir o que a demanda dos hospitais e das redes de saúde do mundo inteiro estão necessitando. Recursos financeiros que são passados para as unidades e municípios fazerem aquisição de insumos, medicamentos, oxigênios e outros insumos, EPIs, contratação de pessoal, esse é um panorama do que tem do Estado e algumas coisas do Ministério da Saúde, algumas rubricas contábeis, é mais de um bilhão e meio repassado à rede filantrópica, ali vocês conseguem perceber a política hospitalar catarinense que desde março do ano passado, por determinação do governador Moisés, nós estamos passando o teto máximo da política, já garantimos isso até outubro deste ano, nós pagamos os contratos de OS cheios, repassamos as emendas parlamentares dos senhores, todas elas no ano passado, foram quase 200 milhões de emendas, habilitações e provocações de leitos de UTI e COVID, todas repassadas, o Estado assumiu, e aliás, em parceria com a LESC, aqui eu agradeço muito, o custeio dos leitos de UTI e COVID, mesmo sem habilitação ou provocação para o Pai do Ministério da Saúde, nós estamos cumprindo com esta palavra, esse momento, por exemplo, nós estamos antecipando os valores de abril e já iniciando a antecipação de maio de recursos para a rede hospitalar, poder então fazer a oferta de alta complexidade no Estado de Santa Catarina, são um bilhão e meio de reais repassados para também aquisição desses insumos que estão hoje em estoque crítico, claro que nós entendemos a dificuldade de aquisição, porque esse é o momento que todo mundo está demandando, mas é uma organização, é uma solicitação que ela já vem de meses, nós estamos desde o final de junho, esse assunto já foi inclusive tema desse fórum, discussão lá em julho do ano passado, nós trouxemos essas necessidades. De qualquer forma, o Estado tem agido em várias frentes para trazer essa segurança para a rede hospitalar como um todo e todas as solicitações que estão chegando a acesso estão sendo atendidas. A questão da compra de vacinas, eu já comentei, nós já recém conseguimos organizar a possibilidade de compras individuais, apesar de eu achar que essas compras serão um pouco efetivas, principalmente no primeiro semestre, até porque o Ministério da Saúde tem um calendário muito robusto no Programa Nacional de Imunização, haja visto que já distribuiu mais de um milhão de doses para o Estado de Santa Catarina e nós provocamos o COSENS, aqui também eu agradeço a parceria, há 11 dias atrás, há 11 dias atrás o Estado tinha 400 mil doses aplicadas e com a provocação da Secretaria de Estado e o acolhimento dessa provocação pelos municípios, nós vacinamos 300 mil pessoas em 10 dias, são 30 mil doses de vacina dia, o que nos traz hoje já a fase 2 sendo contemplada, lembrando que na fase 1 nós temos 430 mil catarinenses, aí temos a fase 2, 13 e 4, no total serão 2 milhões e 800 mil pessoas, já estamos em um bastante interessante de doses dia, nós precisamos ainda acelerar, e eu de novo aqui faço mais uma provocação porque eu sei que os representantes do COSENS, da FECAM, estão nesse fórum para que a gente aumente ainda mais essa velocidade, 30 mil doses dia já é um número bastante interessante, mas nós precisamos chegar a 45, 50 mil doses dia no Estado, eu tenho certeza absoluta que nós temos condição disso, e nós, só para documentar, nós temos vários documentos, várias intenções intenções de compra, discussões com vários laboratórios, com Janssen, Sputnik, a Pfizer e outros tantos para aquisição de vacinas, se assim for necessário, eu tenho visto o Ministério da Saúde cumprindo com a sua palavra, está distribuindo insumos, tanto que nós temos hoje 300 mil doses no Estado ainda serem aplicadas, então é por falta de doses de vacina que nós agora temos dificuldade, que nós temos dificuldade em acelerar essa velocidade. finalizando, nós temos um plano de contingência da pandemia Covid, que ela engloba insumos, equipamentos, gases medicinais e outras necessidades, esse plano está sendo finalizado hoje, a revisão do plano, e eu farei o encaminhamento deste plano de contingências para a Comissão de Saúde, ao senhor deputado Neldi Sareta, como presidente, ao deputado Vicente Caropreso, aos representantes do Ministério Público, e também aos parceiros do Cosente, da FECAM e do Ministério da Saúde, para que todos saibam quais são os caminhos que a SES tomou e por que que, neste momento, nós temos essa segurança de não ter faltado insumo para nenhuma unidade hospitalar e para nenhum município que solicitou a ajuda da SES. É isso, por enquanto, fico aqui à disposição dos senhores e mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos discutindo aqui nesse fórum. Obrigado, secretário André Mota, sempre que esta comissão solicitou, o secretário esteve presente e nos deu as respostas, quero deixar consignado isso, aliás, queria também deixar consignado de público que todas as entidades convidadas que estão presentes nesta reunião de pronto atenderam o chamamento dessa comissão, o que demonstra realmente o tamanho da preocupação e responsabilidade de todos com esta reunião. Eu quero passar a palavra agora para a deputada federal Carmen Zanotto, que é a relatora da comissão externa da Câmara de enfrentamento à pandemia COVID-19 para que também possa trazer as suas informações aqui para esta reunião que estamos realizando. Com a palavra a deputada federal Carmen Zanotto. Bom dia, deputado Neldi Saretos, seu nome que preside à Comissão de Saúde, eu quero saudar todos os deputados e deputadas presentes, saudar o secretário de Estado da Saúde, doutor André Motta, em seu nome toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, o setor produtivo na pessoa do senhor Mário, presidente da Fiesc, agradecer todo o empenho e dedicação do setor produtivo frente a esta pandemia, saudar o controle social, saudar os secretários municipais, saudar toda a rede hospitalar prestadora de serviço em nome da irmã Neuza. Esse tema que está sendo abordado mais uma vez pela Assembleia Legislativa através da sua comissão tem sido temas permanentes, semanais, aqui na Câmara Federal e em especial pela Comissão Externa de Enfrentamento ao Covid-19. Nós já, no ano passado, tivemos uma situação pontual, complexa, da falta desses insumos que o Ministério da Saúde fez uma operação de uma compra internacional que atendeu os três estados do Sul, foi no mês de junho e julho, mas a situação deste período inicial de 2021 é uma situação nacional, o Ministério teve que apelar para requisições na indústria, tanto é que hoje nós vamos ter mais uma reunião com o setor produtivo no período da tarde, a gente convida todos para se quiserem acompanhar pelo E-Democracia ou pela TV Câmara, porque a demanda do conjunto dos hospitais filantrópicos ou privados do país é que as requisições estão impedindo a compra, por mais que eles estejam se esforçando para fazer aquisição no mercado nacional, além do sobrepreço que eles estão enfrentando, não estão conseguindo fazer aquisição, então, na semana passada fizemos um apelo a OPAS, ontem eu tive oportunidade na reunião da bancada de Santa Catarina com o presidente da República, a vice-governadora e o senhor ministro de Estado da Saúde, o doutor Marcelo, fazer um apelo para que se confirme o mais rapidamente possível o pedido desses insumos, o conhecido kit intubação junto a OPAS, também para fortalecer uma compra internacional para que a gente possa ter estoques de segurança. Para a gente ter ideia, agora de manhã ainda, um colega parlamentar trazendo a demanda de um hospital, grande hospital nacional, privado, com dificuldades também desses insumos em função do volume de pacientes que estão intubados no país, quer seja na rede pública, filantrópica ou privada. Portanto, o crescimento desse consumo está levando ao desabastecimento e nós não podemos, em hipótese alguma, correr o risco de ter que estubar algum paciente por não suportar ficar no tubo sem a sedação adequada no país ou até mesmo não intubar por falta de insumos e colocar em risco também os pacientes que não são COVID porque esses insumos são importantes também para os procedimentos cirúrgicos de um grande trauma. O paciente que precisa de uma anestesia no bloco cirúrgico precisa também desses insumos. Então, precisamos encarar que é uma situação complexa, por isso que a soma de todos os esforços do setor produtivo da indústria brasileira, dos órgãos internacionais como Itamaraty e as organizações da área da saúde como OPA são fundamentais. A associação que está acontecendo na última sexta-feira, inclusive, tivemos uma reunião com toda a rede hospitalar nacional, foi uma reunião externa da nossa comissão externa, porque não foi uma reunião de plenário aqui na Câmara Federal, e o que se debateu e se buscou alternativas. Inclusive, a Anvisa está participando buscando auxiliar o conjunto de hospitais que estão se consorciando para fazer essas compras. Mas elas precisam de uma organização porque todos estão demandando pelo mesmo produto e quando todos demandam pelo mesmo produto, nós estamos aqui com controle externo, inclusive com o Ministério Público, que eu quero saudar o doutor Douglas. Quando a gente faz isso, a gente não dá conta de atender a todos por causa da demanda que a indústria tem e aí alguns podem ter um estoque um pouco mais de uma maior segurança, vamos dizer assim, de duas a quatro semanas e outros estoques de dois a três dias, colocando então em risco e na angústia dos profissionais da área da saúde. Também levamos, que é uma demanda que o doutor André traz com frequência para Brasília e conhece, a questão dos leitos de UTI, as habilitações por parte do Ministério da Saúde, mais equipamentos, monitores e respiradores que são necessários para Santa Catarina e depois de uma grande batalha, de um grande debate, inclusive desta comissão e da organização do Instituto Butantan e da Fiocruz em distribuir com mais regularidade a sua produção de vacina, ou seja, dando segurança, a gente está aí conseguindo com as atas 8, 9 e 10 a aplicação de 100% dessas vacinas, porque nós precisamos da vacina que seja aplicada o mais rápido possível para a gente cada dia ir reduzindo a faixa etária dos que têm acima de 60 anos e chegando nas demais populações definidas pelo PNI. Então, eu quero me justificar, gente, porque eu tenho que abrir agora a reunião da comissão externa. Temos um problema de adição. Deputada, estão conseguindo ouvir a deputada Carmen? ...reconhecer o trabalho de profissionais da área da saúde, independente da sua atuação sedento de uma UTI COVID, numa parte administrativa de um hospital e todos aqueles que estão dando suporte ao setor saúde para o enfrentamento ao COVID. Então, e a Assembleia faz parte disso quando aprova os textos legislativos apoiando as ações do governo do estado de Santa Catarina. Obrigada, deputada a Carmen Zanotto, que é relatora da Comissão Externa de Frentamento à Pandemia COVID-19, pela sua presença, sua participação e sua contribuição também. Eu queria passar a palavra agora aos representantes da Federação Catarinense dos Municípios. Tenho listado aqui três nomes, o Clay Newton Ferreira, que é o presidente, Cice Blin, diretor executivo, e Jailson Lima, consultor da Federação. Eu consulto quem fala, se pudesse um dos três falar em nome da Federação para a gente objetivar as falas aqui. Gostaria de consultar. Bom dia, deputado, aqui é a Cice. Eu não vi o presidente Clay Newton estar com impossibilidade de participar. Eu não percebi se o doutor Jailson está na sala, porque ele é o consultor da saúde, eu gostaria de passar para ele, se ele estiver. Ok, obrigado. Se o doutor Jailson não está nesse momento, a gente passa então a palavra depois, vamos seguindo aqui o andamento e depois a gente retorna. Eu queria registrar também a presença na reunião, deputada Paulinha e deputado Jair Mioto. Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina, Manuel Deuomo, consulto se está presente nesse momento. Deputado Neodinho Sareta, bom dia, bom dia a todos os demais deputados. Eu sou Dyson Trevisol, eu estou representando o doutor Manuel, eu sou presidente eleito e vai assumir daqui a dois dias o COSEMS, só para fazer presente. Estou aqui à disposição, deputado. Muito obrigado e desejo sucesso aí na sua gestão. Gostaria de fazer uso da palavra? Não, a princípio não, podemos continuar nessa fala e qualquer contribuição estarei à disposição. Obrigado, deputado. Ok, muito obrigado. Os representantes do Conselho Estadual de Saúde, Jorge, amigo Jorge dos Passos Cobra, está aí, está bem acompanhado com diversos membros já citados anteriormente. Doutor Jorge, pode fazer uso da palavra, quem fará uso em nome do Conselho, se houver necessidade também de mais de onde falar, ele passa a palavra. só ligar o seu microfone, seu microfone, Jorge, está desligado. Bom dia a todos, é um prazer estar participando mais uma vez dessa live e gostaria de passar a palavra para o Alexandre Cunha, que está mais por dentro, porque ele faz parte do COIS. Nós temos o Alexandre Cunha, temos o Braz Vieira, que é representante do COIS, temos o Gilberto Escuciado presentes e estão interados sobre esse assunto. Eu passo a palavra ao Alexandre, então, para que ele faça uma explanação em nome do Conselho. Ok, a palavra, então, ao Alexandre Cunha do Santos, coordenador da Comissão de Legislação do SUS, do Conselho Estadual de Saúde. Bom dia a todos e a todas, obrigado, Neudir Sareta, pela oportunidade. No Conselho, nós viemos acompanhando já a situação do Estado, como o nosso secretário André Mota já vem averiguando, né, e nós ficamos mais nessa questão da preocupação, porque são sempre episódios já pré-anunciados, né, com relação à questão hoje da falta de medicação, dos leitos de UTI e a questão agora da própria imunização. Então, o nosso direcionamento, a nossa fala para a conscientização é justamente isso, assim, nós temos sempre que tomar todas as medidas possíveis para evitar o caos futuro. Então, a falta de medicação já era pré-anunciada, não devemos evitar nenhum tipo de esforço, a LESC, ela tem que estar sempre à frente, o nosso deputado sempre à frente na maior questão de aquisição de bens para que isso não ocorra. E a mesma questão do direcionamento da imunização também, ah, nós temos a possibilidade de comprar via Estado, compramos, vamos comprar não vamos deixar esperar para que a nossa população não fique lá à frente à mercê de qualquer agravo que possa vir. E outra questão também que acho muito pertinente para trazer no processo de conscientização é que nós precisamos diminuir o volume de internações. E, nesse momento, existem duas possibilidades. A primeira através da imunização e a segunda de medidas mais restritivas. então nós temos que considerar também esse potencial, buscar medicação, buscar imunização e evitar que as pessoas adoeçam e vão parar nos hospitais. Então, temos que dar um enfoque também para a questão da restrição da circulação do vírus no estado de Santa Catarina. Obrigado pela atenção. Ok, obrigado. Estou intercalando aqui as falas. Gostaria de passar o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, ex-secretário de Estado da Saúde, doutor Vicente Caro Preso. Doutor Vicente? Bom dia, presidente, bom dia, deputada Carmen, demais autoridades presentes, colegas deputados, deputada, enfim, nós estamos aí à frente de uma situação que nos levou a um problema grave de saúde pública e o travamento de parte do setor produtivo e das atividades, enfim, escolares, setor de eventos, turismo, enfim. Eu queria perguntar para a deputada Carmen, eu não sei se ela está presente ainda, presidente. Ela está presente? eu creio que ela já já saiu em função de outra reunião que ela tinha em seguida, já havia anunciado que sairia. É, assim, a gente tem visto algumas coisas mudarem na dinâmica, saudando também o secretário de Estado da Saúde, colega, amigo, André Mota Ribeiro e a sua equipe de saúde. Nós temos visto a mudança da postura do novo ministro da Saúde. A pergunta que eu faria para a deputada Carmen, se a comissão puder encaminhar, é que em meados do ano passado o governo não conseguiu fazer a sua carta de intenções à empresa Pfizer e perdeu um timing, um momento esplêndido para poder prever milhares de vacinas a mais para iniciar o ano a todo, a todo vapor, a exemplo do que fizeram vários outros países. Eu queria que ela dissesse o que faltou na realidade, porque isso fica girando no meio do setor de saúde, político, enfim, de mídia social, de que o governo pouco fez. Será que pouco fez ou era uma questão ideológica de não acreditar que iria acontecer o que aconteceu? isso para a Comissão de Saúde é importante que se divulgue para se saber realmente em que que nós falhamos, nós como povo, nós como participantes desse mundo político. E a segunda coisa é que eu vejo que finalmente nós temos um ministro que veio a público pedir para usar máscara. é uma mudança além de uma mudança providencial ligada à área da saúde, já que ele é médico, e pela primeira vez é o quarto ministro que muda a postura. A gente não sabe se essa é uma postura mudada, uma mudança de governo, que agora parece que leva a sério essa situação, ou uma postura pessoal do ministro, de que maneira nós entendemos essa nova fase com mais vacinas, preocupação com oxigênio, preocupação com demais equipamentos para a área da saúde, distribuição rápida, porque nós vivemos aí numa situação gravíssima, aonde importa agora, e eu acho que tem representantes também do setor produtivo catarinense, a vacinação. o resto é blá, 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 fecha, abre, fecha, abre, é lógico, que é uma coisa irritante, uma coisa que em muitos momentos foi altamente conflitante, criou problemas, muitos problemas, muitos problemas, e o que importa na realidade agora é tocar para frente e ver de que maneira nós vamos conseguir a rapidez e o quantitativo de vacinas. Então, são essas questões que nós temos que azeitar um pouco mais e deixar muito bem esclarecidos. De pronto, eu gostaria de convocar, convidar, melhor dizendo, o doutor Adhemar, presidente da Associação Catarinense de Medicina, para na próxima reunião da Comissão de Saúde expor o que tem feito a Associação Catarinense de Medicina em termos de pandemia. É importante que se ouça, eu acho que poderiam vir outros representantes de outras entidades também ligadas ao setor de quem está na linha de frente, a enfermagem, Conselho General de Enfermagem, farmácia, enfim, nós precisamos saber a situação na linha de frente das pessoas que lutam por nós. Então, seria isso, presidente, eu acho que é uma intervenção direta, uma intervenção que vai exigir que a deputada Carmen também possa eventualmente nos falar e da mesma forma eu estendo esses questionamentos ao nosso secretário André Mota, se ele vê que o governo federal mudou, se mudou a postura ideológica de governo ou na prática as coisas estão mudando. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caropreso, a deputada já não se encontra mais, deputado e o secretário André Mota depois poderá então se manifestar, eu vou passar agora ao Jailson Lima, presidente, ao Jailson Lima, representante da Federação Catarinense dos Municípios e em seguida a deputada Ada de Luca está pedindo a palavra passar então a deputada Ada de Luca. Deputado Jailson Lima, deputado consultor da Federação Catarinense dos Municípios. Meus cumprimentos a todos os deputados, a você, o Vicente que fez um belo relatório desse projeto de lei, a Ada, a nossa deputada federal, quando o pessoal diz... Ô Ada, já vi que tu está cheirosa, a Ada era a deputada mais perfumada da Assembleia. Tudo bem, querida? Tudo e contigo. Também, meu amor. Quando o pessoal me diz, ô deputado, eu digo, deputado é passado, Saeda. Primeiro, é importante cumprimentar todos vocês, eu queria fazer um esclarecimento em nome da Federação Catarinense dos Municípios. A deputada Paulinha, também está aí, um abraço, o Fachin está aqui, está mandando um abração para todos também. A deputada, quero deixar claro que a semana passada o atual secretário de Saúde nos enviou um documento, é uma carta que foi encaminhada a todos os prefeitos, pedindo urgência e rigor da FECAM para que atuasse junto aos prefeitos para que adquirisse os chamados insumos, tendo em vista que em Santa Catarina a gente teve relato de pacientes em UTI com as mãos amarradas por falta de relaxante muscular. E eu disse para o presidente Glennilto, que isso é uma verdadeira tortura. Na realidade, o documento que nos foi encaminhado de última hora pelo secretário de Saúde, o André, ele foi um documento que não é de responsabilidade dos municípios. Eu que já fui prefeito quero deixar muito claro isso, porque aquela responsabilidade efetiva era da Secretaria de Saúde de Estado. E isso criou um clima muito ruim entre os prefeitos, entre os executivos que estavam nos questionar, aqui, de uma nota, saiu uma nota de esclarecimento relatando a quem deve o quê. A Federação Catarina dos Municípios, como todos vocês sabem, tem encaminhado, encaminhou o primeiro movimento municipalista do Brasil em torno da vacina do Butantan, que eu quero dizer que foi um sucesso, porque até então ninguém procurava e o Ministério da Saúde não havia assinado o contrato. o Ministério da Saúde assinou o contrato bem tardiamente, tendo em vista que a primeira proposta de contrato do Butantan era de junho de 2020 para o Ministério da Saúde. Esse contrato a gente viu lá dentro do Butantan e o Ministério levou mais de seis meses para tomar uma posição dizendo que iria comprar. em decorrência de toda a situação, nós também iniciamos um movimento juntamente com busca de vacinas através da Federação com adesão de 262 cidades. A semana passada principalmente final de semana, vocês devem ter acompanhado um documento na imprensa que o Tribunal de Contas do Estado estava questionando se a empresa representava ou não, quem representava e assim por diante. É importante relatar para todos vocês que toda a movimentação que nós temos feito está sendo repassada pelo jurídico da FECAM diariamente para o Tribunal de Contas e aí não é especificamente o conselheiro, é os técnicos. Na sexta-feira, depois de sair a nota, o doutor Jorge Lacerda fez uma bit-conferência e conversou pessoalmente com o técnico do Tribunal de Contas que está acompanhando. O do conselheiro Enel de Nadal participou conosco de uma videoconferência onde, inclusive, tem um videozinho dele gravado sobre a importância e a fundamentação dos municípios tomarem iniciativas, tendo em vista o contingente de óbitos. Em Santa Catarina já ultrapassamos 10 mil óbitos. A semana passada o Brasil sozinho teve 37% dos óbitos do globo terrestre em uma semana. Se somar Estados Unidos, França, Itália, Espanha, México, que é um país que também, Índia, o Brasil sozinho superou todos eles em óbitos, o que é uma lástima. E para a informação prévia de vocês, hoje nós recebemos a informação agora pela manhã, eu já passei ao prefeito Clenildo, de que ainda essa semana estaremos assinando o contrato de compra das vacinas, por mais que ninguém acreditasse e ainda possa continuar sem acreditar. Ontem tivemos uma videoconferência com o pessoal da empresa da Europa sobre o procedimento. Eles estariam tratando com o fundo russo sobre a liberação e hoje de manhã disseram que estão liberando as vacinas para vir para o Brasil após assinar o contrato. O prazo de entrega eles querem ver se entregam em 10 dias. Bom, vamos acreditar nisso? Sim ou não? Temos que aguardar. O que é importante em relação à nota do Tribunal de Contas que tem o deputado Dado Xerém, quer dizer, o conselheiro Dado Xerém como presidente da Comissão do Tribunal de Contas? Nenhum pagamento será efetuado sem ter passado na doana brasileira, ou seja, chega no aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto que desembaraça isso, e liberação de vigilância. Então, diferente da síndrome dos respiradores, nós temos uma garantia que não haverá custo algum para os municípios. Agora, com a lei que foi aprovada na Assembleia e de autoria do deputado Sareta e com a relatoria do deputado Vicente Caropreso, com quem eu quero registrar aqui, tenho conversado bastante, primeiro, pelo fato de ele ser médico, segundo, por não ser um negacionista, terceiro, por ter uma posição crítica das condutas de saúde, tanto no país quanto no Estado, o movimento que nós fizemos na FECAM, o Estado poderia ter sido um corpo artícipe desse movimento, ter ido buscar alternativas, como fez o consórcio do Nordeste. Então, a Frente Nacional em nenhum momento quer buscar competição. A Frente Nacional dos Prefeitos veio depois do movimento da FECAM. E a FECAM, agora, inclusive, nós vamos manter contato com o Jean Loureiro, que assumiu a presidência, porque se nós estamos conseguindo, o próprio consultor de saúde da Frente Nacional numa entrevista de semana passada, eu não sabia nem por onde começar. Eu li a entrevista dele, disse que iriam pedir ajuda nos Estados Unidos, para ver se eles liberavam as vacinas, e a gente tem alternativas comprovando a estruturação disso. Então, estamos torcendo para que isso ocorra efetivamente e que a gente possa dar uma retaguarda para os municípios. Com a legislação que foi aprovada, é importante registrar que o presidente da FECAM e mais a diretora executiva, CISI, durante inúmeras vezes mantiveram contato com o governador Moisés, e ele reiteradamente tem dito que iria seguir o Plano Nacional de Imunização, assim como o secretário de Saúde do Estado. É importante dizer que seguir o Plano Nacional de Imunização não é se submeter à inércia do Plano Nacional e do Ministério da Saúde. Seguir o Plano Nacional de Imunização é seguir a rotina, o que está escrito e principalmente o protocolo científico de como utilizar essas vacinas e os critérios de quem vai estar sendo selecionado. Com esse volume de 3 milhões e 600 poucas mil doses que viram na Santa Catarina, vai dar para imunizar professor, motorista de ônibus, policial, vai dar para você imunizar aí mais de um milhão e meio de catarinenses. Então, aí acho que seria importante agora a Assembleia Legislativa diante dessa, de vocês, que aí representa um segmento da vida pública e democrática catarinense, com a nova governadora nós vamos fazer uma agenda porque o próprio Estado agora poderá pagar essas vacinas tendo em vista que tem caixa, que tem aí condição financeira de executar essa função e aí espero que da governadora que está assumindo, que não sabemos os trâmites futuros, tenha a grandeza de assumir essas vacinas se efetivamente chegar porque serão o auxílio direto a 262 cidades que aderiram ao programa desenvolvido aqui na Federação Catarinense dos Municípios. Sem mais para o momento, um grande abraço fraterno a todos vocês, parabéns à Comissão de Saúde. Eu, no período que eu tive na Assembleia, eu nunca consegui se dar a Comissão de Saúde porque eu vou nem sempre tomava conta, né? Então, mas a gente cumpriu um outro papel aí. E o meu abraço fraterno e parabéns a toda a Comissão de Saúde tem tido um papel fundamental neste momento em que o Brasil virou o país de discussão internacional. Nós já temos no Brasil, é importante ressaltar, importante ressaltar, quatro variantes dos vírus e tem mais três em estudo já. Nenhum lugar do mundo tem isso. Uma das grandes causas de óbito tem sido a co-infecção. O que que é a co-infecção? É o mesmo cidadão sendo acometido por mais de um vírus ao mesmo tempo. Um outro dado relevante, não sei se viram, ontem faleceu uma enfermeira de 22 anos em Piracicaba, que inclusive havia feito a segunda dose da vacina AstraZeneca, porém, ainda não tinha tido a intensidade de anticorpos suficientes, porque ela acabou meio que tendo estomatologia quase no final da segunda vacina e o teste havia dado negativo. Então, o fato de você ter feito vacina não significa que se você ainda não tiver toda a base de anticorpos suficientes, você possa fazer a imunização individual. Então, eu peço para concluir, infelizmente, nós estamos com uma série de inscrições e estou sendo bastante funcionário pelos parceidores em função do tempo. Muito obrigado pela sua fala. Eu tenho inscrição de deputados que depois tem outras reuniões. Nós vamos intercalando uma entidade com o deputado. Eu apenas vou permitir que se puderem ficar nos três minutos em função da quantia de falas. Todos estão fazendo falas excelentes, mas a gente precisa otimizar aqui a nossa reunião. Obrigado ao representante da FECAM. Passa a palavra agora a deputada Ada de Luca. Bom dia a todos, aos companheiros parlamentares, ao todo o pessoal da Secretaria de Saúde, dos conselhos, enfim, os que estão aí na tela e os que não aparecem, um bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta direta, que eu não sou de muito blá, 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 blá. Eu gostaria de fazer uma pergunta direta ao secretário. Pode ser até uma pergunta inocente, mas eu acho válida. Secretário, o que eu gostaria de saber do senhor, a secretária André, que eu até, quando lhe critico, eu até elogio um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, porque o senhor não se furta a nada, compromisso nenhum. Esse é um bom sinal na pessoa. Então, o que eu queria perguntar para a senhora é assim, eu estou tendo notícia, Rio, São Paulo, Salvador, de pessoas amigas minhas que são médicos, que são bioquímicos e tal, que não foi feito planejamento UTI com intensivista, contratação de intensivista. Então, tem o leito, tem o respirador, tem os insumos e não tem o médico próprio, está na mão de médico clínico geral, bababababá, que muitas vezes não entende nada e ainda mata o médico, tá? Então, entende medicina, mas não de intensivista, quem é médico aqui sabe disso, certo? Então, o que é que está acontecendo? Queria saber se teve, por parte da secretaria, doutor André, um planejamento para essas coisas caminharem paralelo, entendeu? Porque é obrigado a caminhar paralelo, na última hora não adianta que não consegue. porque pelo que o deputado Jair o Sr. Lima falou agora, nós somos uma vergonha, tanto nacionalmente como no Estado, em termos de quantidade de pessoas, tanto de óbito como doentes, e somos o epicentro da pandemia no Brasil, em Santa Catarina. Então, o que eu quero dizer para o senhor é crítica construtiva, para que olhe isso aí, porque eu estou sabendo de outros estados desse drama. O senhor deve estar sabendo que você é secretário, quando eu era secretário, a gente se comunicava também, comunica-se um com o outro, né? Para que daqui a pouco o senhor não tenha tudo em mãos, insumos, leite, e não tenha profissional. O que está acontecendo em vários estados. Era só essa minha pergunta e eu adoro essa reunião, porque a gente fica mais ao par das coisas, apesar que já isso deu um desânimo aí. Eu tomei vacina, agora tu disse que a moça lá tomou vacina e morreu, pelo amor de Deus. Obrigado, deputada. Obrigado, deputada Ada de Luca. Bom, já tem um outro questionamento, o secretário vai anotando e daqui a pouco a gente lhe passa a palavra para podermos ir seguindo a dinâmica. Agora, doutor Eduardo Porto Ribeiro, primeiro vice-presidente do CRM nesse ato representando o presidente do Conselho Regional de Medicina. Doutor Eduardo. Presidente, pelo amor, Sareta, só um minutinho, eu tenho que me despedir, porque agora 10 horas tem CCJ. Eu só vou, eu não vou nem aprofundar a minha fala, no que eu gostaria... Você está escrita para ser a próxima depois do doutor Eduardo? Se quiser, está na sua vez já. Eu, na verdade, eu só vou me despedir mesmo, presidente, deixar um abraço ao André, agradecê-lo pelo trabalho que tem feito aí na frente à comissão e à vossa excelência também dizer que lhe assisti hoje no jornal, falou muito bem em nome da LESC, e de fato a nossa aflição continua sendo a questão das vacinas. Eu lamento que não vou poder aguardar para escutar a conversa, porque os primeiros projetos da CCJ hoje são meus, então começa 10 horas, eu não vou poder esperar mais. Mas desejo êxito e depois escolho com vossa excelência o resultado da reunião, mas notadamente naquilo que concerne à questão da imunização. A minha pergunta, que eu deixo para vossas excelências aí, é se de fato vai ser necessário empreender o esforço financeiro dos municípios, ou se a gente deve seguir aguardando a distribuição do plano nacional, né? Era mais ou menos nisso que reside a minha dúvida. Presidente, desculpa por estar aí, tá? Obrigado, deputada Paulinha, pela sua contribuição, sempre muito dinâmica também. Antes de vamos retornar ao doutor Eduardo, eu apenas quero fazer um agradecimento público aqui ao deputado Milton Obos, que é o presidente da CCJ, Comissão de Constituições e Justiça. Normalmente, há uma tradição, quando começa a reunião da CCJ, a televisão imediatamente passa a transmitir a CCJ, e ele compreendeu a importância dessa reunião, e do momento, liberou a transmissão, e nós continuamos, portanto, com a transmissão pela TV Assembleia. Agradeço o deputado Milton Obos e todos os membros da CCJ. Desculpa, Eduardo Porto Ribeiro, primeiro vice-presidente da CRM, houve essa interrupção, mas justificava em função da urgência a deputada Paulinha, e lhe devolvo a palavra. Não tem problema, bom dia, deputado Nelizareta, agradeço o convite, e cumprimento a todos em seu nome. Eu acho que, indo direto ao ponto, para ser mais rápido, queria dizer que o secretário do Estado da Saúde, doutor André Mota, já fez um belo resumo do esforço do Estado e do que está acontecendo, uma contribuição boa também do apanhado que fez, nível nacional, deputada Carmen Zanotto, e, assim, para o CRM, esse é o momento que realmente o esforço, ele tem que estar concentrado na vacina, na aceleração, na distribuição, então todos os esforços que a LESC e os presentes fizerem, no sentido de potencializar e acelerar a distribuição das vacinas, é o que, na verdade, vai resolver, é o que tende a resolver no médio prazo, esse nosso problema dramático, a situação realmente está crítica, uma coisa importante é ter na mão, isso o secretário do Estado deve ter esses dados, mas é importante a LESC saber que uma coisa fundamental é ter um mapa epidemiológico, porque é dinâmica a situação, das necessidades críticas, então tem pontos no Estado hoje que está o COVID acelerando e pontos que já está desacelerando, então os pontos em aceleração são os próximos pontos onde devem faltar insumos, e nesses pontos, há hospitais de grande porte com produção própria de oxigênio, vai ser necessário levar cilindros, é claro que o Ministério da Saúde tem que ser convocado para auxiliar nessa distribuição desses insumos e dos cilindros de oxigênio, que é coisa que de forma muito rápida aumentou a necessidade, não só no Estado, como no país e no mundo, essa falta é crônica, agora ninguém esperava que fosse um movimento assim tão dramático. Lembrar que o TI não é, quer dizer, cama não é leito e ventilador não é o TI, as equipes, hoje nós estamos vivendo, o secretário Adnemota explicou que foram aumentados 200% o número de leitos da UTI do Estado, isso coloca a UTI do Estado em modo crise, modo crise, começa o atendimento a perder qualidade, então é uma coisa realmente complicada, isso é assim mesmo, quando você não tem local próprio, quando você não tem equipe treinada, equipe em número suficiente, principalmente, não só de médico, mas principalmente médico, enfermagem, qualificada, treinada e fisioterapia e todos os outros profissionais que dependem de uma UTI qualificada. Então, você, como diminuir essa necessidade? Isso é complicado, as equipes médicas treinadas, as equipes de enfermagem treinadas, isso não tem em estoque, é muito complicado essa capacitação. De qualquer forma, a gente também incentiva e divulgou carta incentivando a formação de centros de triagem, tanto do tratamento, assim, do atendimento inicial para avaliação de gravidade, para rastreio, para monitoramento daquela própria pessoa, rastreamento de contatos para poder fazer distanciamento, questão educativa e avaliação de gravidade. Seria interessante isso, a iniciativa privada aqui em Florianópolis tentou fazer uma coisa conjunta por organização do doutor Edmar, que foi o que o deputado Vicente Caropreso comentou, isso é uma iniciativa que a gente apoia, de estabelecer centros de triagem para com uma complexidade pré-UTI, que às vezes a pessoa não precisa ir para o UTI, onde tem oxigênio, onde tem a equipe treinada para fazer com fisioterapia, para fazer pronação, para dar medicações já para pessoas que estão na fase inflamatória, tem o momento certo de se administrar essas medicações, por exemplo, corticóide, não deve ser dado na fase inicial, mas tem a fase que possivelmente tira a pessoa da possível necessidade do tubo, então o CRM também apoia essas medidas. Então acho que essas eram as mensagens principais que eu tinha para passar, eu agradeço muito e elogio essa iniciativa da LESC nesse momento, obrigado. Obrigado, doutor Eduardo, que falou em nome do CRM, eu vou, deputado Cobalchini, nossas reuniões tradicionalmente eram na quarta-feira, hoje veio para terça, face à urgência dessa reunião, então a CCJ tem reunião em seguida, deputado Cobalchini, gostaria de manifestar para também depois ir à CCJ, em seguida vou passar à deputada Carminati. Deputado Cobalchini, deputada Luciane, passo a palavra então para a senhoria também para três minutos. Ok, obrigada, quero cumprimentar o deputado Sareta em seu nome e todos os deputados, em nome da irmã Neuza que coordena a FEOSC e cumprimentar todas as autoridades e lideranças ligadas à saúde. Eu também fui coautora desse requerimento, solicitando que a gente discutisse os dois temas, os insumos e a vacinação. Eu quero brevemente dizer que as mais de 300 mil mortes em nosso país já são um retrato da má gestão do ponto de vista da pandemia. Quando depois de um ano o presidente da República aparece com o uso de máscaras, acho que isso não é politizar, mas isso é dizer que nós temos um problema que é o exemplo que as autoridades estão dando em relação à condução da pandemia. E, portanto, muito do que nós estamos enfrentando tem a ver também com essa gestão totalmente negacionista e que coloca em xeque o Brasil no ápice da pandemia. Nesse sentido, eu quero trazer duas informações. Nós vivemos em Chapecó uma situação dramática há poucos meses. Chegamos a ter de uma hora para outra, de uma semana para outra, 5.555 casos de COVID. Para que a gente possa entender, a partir do que foi feito, inclusive com a paralisação parcial de todas as atividades, nós chegamos agora a menos de mil casos. Então, mostra que tem determinados momentos que é preciso, sim, ter uma intervenção mais dura para barrar o contágio. E, nesse sentido, eu quero aqui trazer os nossos agradecimentos ao secretário André Mota, que não nos faltou, que deu o suporte necessário para que a gente enfrentasse isso. Mas, nesse sentido, eu tenho dois questionamentos a fazer ao secretário. O primeiro questionamento é quando o secretário diz que nós temos apenas 11 hospitais próprios em Santa Catarina e os demais não são de responsabilidade direta do governo do Estado. A minha pergunta é, bem, eu compreendo isso, acho que há uma relação direta de responsabilidade, mas nós estamos tratando de saúde da população catarinense. Então, a minha pergunta é se a Secretaria de Estado da Saúde tem um planejamento a médio e longo prazo, prevendo, inclusive, esses atendimentos. a falta de insumos e também tudo o que precisa para a gente enfrentar a pandemia com estes hospitais, porque estes hospitais todos estão dentro da rede de atendimento do SUS. E a segunda pergunta que também eu quero fazer para mim terminar, eu tenho percebido, acompanhando mais o caso do Chapecó, que às vezes os óbitos chegam a partir de alguns setores. Então, eu quero saber se a Secretaria de Estado da Saúde tem um monitoramento do perfil do contágio e dos óbitos, porque nós tivemos alguns casos concretos de trabalhadores que atuavam em empresas que não utilizavam a máscara naquele momento. E é claro que um trabalhador que é contagiado e que vem a falecer coloca em xeque todo um setor, uma empresa como um todo. Então, a minha pergunta é também nesse sentido. Tem um monitoramento dos casos de contágio no Estado a partir dos municípios e também um monitoramento dos óbitos para que a gente possa também focar naquele momento onde é que tem ocorrido mais essa situação. Eu agradeço, muito obrigada e estamos à disposição. Obrigado, deputada. Os questionamentos, então, o secretário depois vai responder. eu consulto o deputado Waldir Cobalquini se está em condições de falar. Deputado José Milton, deputado José Milton, Vossa Excelência com a palavra, em seguida eu vou ouvir o setor produtivo, a Fiesc, o próximo a falar. Deputado José Milton, não estamos lhe ouvindo. Eu, pelo menos, não ouço, não sei se alguém está ouvindo. Não? Não. Deputado José Milton, deve ter algum problema no seu microfone. Ele aparece ligado, mas não tem samba. É. deputado José Milton, se pudermos passar, então, enquanto Vossa Excelência verifica a questão do são, consulto o senhor Mário César Aguiar, presidente da Fiesc, fará uso da palavra, ou se deseja designar alguém para falar, está com a palavra. Bom dia, deputado Neudir Saretto, obrigado pela oportunidade de cumprimentar os demais deputados, cumprimentar o nosso secretário, André Mota. Bom, desde o início da pandemia, deputados e senhores, nós nos envolvemos diretamente em auxílio à população, auxílio ao governo do Estado para combater a pandemia. Nesse aspecto, a estrutura da Fiesc ajudou muito em termos de desenvolvimento de álcool em gel, no início, na recuperação de respiradores que estavam danificados nos hospitais, nós consertamos praticamente 80 respiradores, nós auxiliamos as indústrias catainenses e outras indústrias de outros estados no desenvolvimento de respiradores, nós criamos um fundo para adquirir medicamentos e respiradores para distribuir os hospitais, nós compramos 18 respiradores, além de consertar os 80 respiradores, compramos refrigeradores, compramos 5.000 oxímetros e doamos ao governo do Estado, compramos recentemente esses refrigeradores, estamos numa campanha agora de angariar cilindros para suprir essa falta que o próprio secretário Mota comentou, de forma que a gente está auxiliando bastante o governo do Estado e também criamos, deputado, uma plataforma extremamente importante que é a plataforma Corona Dados, onde nós temos mais de 120 mil pessoas sendo monitoradas diariamente e que pode identificar rapidamente se uma pessoa está sujeita a estar contaminada. Mas o que nós estamos nos concentrando agora, num esforço bastante grande, é na aquisição de vacinas, há uma possibilidade, estamos negociando a nível nacional, há uma possibilidade de haver uma medida provisória que permita que as entidades privadas possam adquirir a vacina e fazer aplicação dos seus colaboradores. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com outras federações no sentido de ter essa possibilidade de aquisição de vacinas para nós aplicarmos nos colaboradores da indústria. Então, são ações bastante efetivas e bastante contundentes no auxílio ao governo do Estado, no auxílio à população para passarmos esse momento bastante crítico na nossa sociedade. E estamos à disposição, deputados da Assembleia, do governo do Estado, com a nossa estrutura para auxiliar também na vacinação. Inclusive, nós iniciamos semana passada a aplicação de mais de 300 mil doses de vacina da H1N1. A nossa estrutura do SESI, que está distribuída ao longo de todo o Estado, pode auxiliar o governo do Estado na aplicação também da vacina contra a Covid. Me permaneço aqui à disposição e agradeço a oportunidade de me manifestar. Um abraço a todos. Obrigado, presidente da Fiesc. Mário César, para abenizar também o trabalho que a Federação tem feito também no auxílio aos órgãos públicos e, enfim, no combate a essa pandemia. Ainda eu quero, tem o Ministério Público, queremos ouvir em seguida. Apenas como estamos ouvindo aqui o setor produtivo, eu consulto o doutor Bruno Breit, presidente do sistema Fê Comércio, SESC Senac. que se deseja fazer uso da palavra, eu lhe passaria agora a palavra. Doutor. Bom dia, bom dia, deputado Sareta, deputados, outros presentes, demais presidentes e instituições que estão na sala. Eu só gostaria de colocar a oportunidade que nós temos participado de algumas ações como Coronadados, que o presidente Mário acabou de falar, utilizando não só no sistema como algumas empresas também estão utilizando e nos colocar à disposição, nós que temos participado do grupo econômico com relação já aos protocolos de sanidade, de segurança que sempre discutimos e colocamos aos nossos empresários que usem rigidamente esses controles na prevenção da pandemia. Então, eu me coloco à disposição também naquilo que eventualmente nós possamos colaborar com esse momento crítico que estamos passando. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno Breithaupt. Agora, eu tenho ainda os representantes dos hospitais, a Irmã Neuza que estão aí, o Ministério Público. Vou passar, então, ao doutor Douglas Martins, do MP Estadual, depois a Federação dos Hospitais, depois voltamos ao MP Federal, vamos intercalando aqui. Doutor Douglas Martins, promotor de Justiça do MP de Santa Catarina, representando a Procuradoria Geral de Justiça, e em seguida a Irmã Neuza. Doutor Douglas. Bom dia, bom dia a todos e todas, é um prazer poder participar mais uma vez aqui da reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, cumprimento o deputado Neu de Sareta, em seu nome a todos os deputados e deputadas que participam da reunião, e cumprimento o secretário André Mota e em seu nome todos os representantes das demais entidades e setores da saúde que estão aqui participando dessa reunião. Eu vou tentar ser bastante breve, só mencionar a atuação que o Ministério Público vem tendo ao longo dos últimos meses em relação aos três temas propostos para a reunião de hoje, inicialmente em relação à disponibilidade da medicação do kit intubação, essa é uma preocupação que já surgiu em meados do ano passado, e houve o ajustamento de uma ação civil pública à época pela 33ª Promotoria da Capital, o doutor Luciano na Cheveng, e nessa ação, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça, foi determinado que o Estado apresentasse na ação um plano de ação que garantisse a disponibilidade, o abastecimento de todos os hospitais que compõem o plano de ação do Estado no combate à Covid, sejam eles públicos, filantrópicos, enfim, os hospitais que fazem ou que foram destacados ao atendimento dos pacientes com Covid. E desde então, o Ministério Público vem acompanhando o andamento dessa questão junto a essa ação por meio de informações que são prestadas pelo governo do Estado, a mais recente dela na última semana, em que o Estado apresenta uma série de informações a respeito de todos os esforços que vêm sendo para garantir esse abastecimento, apesar da crise de fornecimento que alcança o país inteiro. Houve garantia naquele procedimento de apoio a todos os hospitais filantrópicos e aos hospitais que estão cadastrados como referência para atendimento de pacientes SUS no Estado e a demonstração de que o Estado vem, de fato, fazendo empréstimos de medicamentos, buscando alternativas para garantir o abastecimento, inclusive com importação. Então, esse panorama foi desenhado naquele procedimento, o que se percebe é, de fato, um aumento absurdamente inesperado do consumo em um curtíssimo espaço de tempo em função do grande aumento da demanda pelo atendimento hospitalar de alta complexidade, em especial nas UTIs do Estado. Por isso, o enfrentamento, além de garantir o fornecimento desses medicamentos, que percebeu-se pela ação que o Estado vem fazendo todos os esforços possíveis, tem que, precisa alcançar, como já foi destacado em diversos momentos aqui nessa reunião, a redução da demanda. Sem a redução da demanda, vai ser muito difícil continuar suportando e dando um atendimento com toda a qualidade que os pacientes necessitam, que hoje já são e já vem sendo cerca de 400 em fila de espera por UTI no Estado rotineiramente. E essa impressão, ela se confirma em reunião que nós fizemos na semana passada com os hospitais privados, que relatam a mesma dificuldade e o mesmo aumento exponencial e muito rápido no consumo. E eu vou destacar três pontos que foram destacados pelos setores de compra dos hospitais privados aqui da região da Grande Florianópolis durante essa reunião como problemas que eles vêm enfrentando, talvez na tentativa de contribuir com as discussões ou trazer essas informações para cá. O primeiro problema que foi citado para eles foi a limitação, houve abertura de importação pelos hospitais privados por meio de RDCs da Anvisa, mas com a limitação de alguns países onde esses medicamentos podem ser buscados por esses hospitais privados. Então, um dos pontos que eles destacaram foi a dificuldade de conseguir importar desses países que foram selecionados ou autorizados por essa RDC da Anvisa e a necessidade de alguns outros países como a Índia, por exemplo, que havia sido excluída, não sei se houve alteração mais recente da RDC, mas naquele momento, na quarta-feira da semana passada, era o país de onde eles conseguiriam importar com maior velocidade e não estavam autorizados a fazê-lo por essa RDC. O segundo ponto destacado pelos hospitais privados foi a dificuldade de compra diante das requisições administrativas que reduz a oferta dos medicamentos no mercado e, por fim, a possibilidade de se buscar junto às indústrias e distribuidores o maior esforço, a indústria farmacêutica e os distribuidores o maior esforço, se é que já não estão fazendo, na produção e na disponibilização, inclusive, dos distribuidores que eles assumissem a importação desses medicamentos. Foram os pontos colocados pelos hospitais privados que reforçam essa dificuldade de compra e de disponibilidade desses insumos no mercado. Então, o Ministério Público tem buscado dialogar e acompanhar de perto essa situação, inclusive nessa ação civil pública que ainda está em tramitação. O segundo ponto que é a disponibilidade dos gases medicinais, a promotoria da capital, a 33ª promotoria da capital oficiou as empresas que têm a maior demanda, digamos assim, a maior oferta de serviços aqui no estado de Santa Catarina, a White Martins, a Messer Gases e a Air Liquide. A Air Liquide ainda não respondeu esse ofício que foi encaminhado na semana passada, mas a White Martins e a Messer Gases elas garantem que conseguem ampliar o fornecimento e garantir o abastecimento das redes contratadas por eles, com as quais eles mantêm contratos, embora a Messer Gases informe que não tem condições de ampliar os contratos vigentes, mas ampliar o fornecimento para aqueles contratos que já estão em andamento. Isso dá uma tranquilidade em relação ao abastecimento de gases, inclusive com essa possibilidade de alterar a destinação, deixar de fornecer para a indústria ou reduzir o fornecimento para a indústria para ampliar para os hospitais em algum momento, mas como já destacou o secretário de Saúde, a grande dificuldade hoje tem sido os cilindros, que aí a disponibilidade deles precisa ser garantida e buscada, em especial nesses serviços que não têm as redes de gases e que podem manter um abastecimento a mais longo prazo. Por fim, em relação à vacinação, o Ministério Público também vem acompanhando, instaurando procedimentos em todas as comarcas do Estado e a grande preocupação é com a realização e a execução rápida da vacinação. Nós ainda recebemos uma quantidade bastante reduzida de doses, visualizamos os esforços que têm sido feitos pelos municípios, pelo Estado para aquisição, apesar do Ministério da Saúde ou em apoio ao Ministério da Saúde, que vem sendo fornecido pelo governo federal, porque, de fato, precisamos buscar isso ou garantir essa imunização da população da forma mais rápida que for possível. Então, nós temos acompanhado a execução desse processo com a criação de um painel de VIAR, inclusive, em que os promotores conseguem acompanhar a quantidade de doses recebidas. Essa criação de painel de VIAR foi em parceria com a Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado, que nos auxiliou com o fornecimento dos dados, para fazer o acompanhamento e atuar pontualmente junto aos municípios que têm ainda uma cobertura reduzida daqueles grupos que já foram alcançados pelos prioritários. E também em defesa ou sustentando a necessidade de observância do PNI, do Programa Nacional de Imunização. O Plano Nacional de Imunização e o Plano Estadual de Imunização seguiram critérios técnicos, critérios bastante coerentes com o nosso cenário atual, priorizando os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente desse enfrentamento e são mão de obra imprescindível para a continuidade do processo de atendimento, priorizando os grupos mais vulneráveis, idosos e pessoas com comorbidades e é imprescindível que esses planos sejam seguidos por todos para garantir a estratégia ou a eficácia da estratégia de imunização, sejam essas vacinas adquiridas pelo Estado, pelos municípios ou pela União ou mesmo dentro da iniciativa privada com base nas regras das leis hoje vigentes que são a 1214 e a 1215 as medidas provisórias e que trazem essa necessidade de doação dessas vacinas para o Programa Nacional de Imunização quando elas forem adquiridas. Se houver alteração da regra, evidentemente, vamos seguir a regra que estiver vigente, mas o Ministério Público defende e vem buscando defender o cumprimento do Programa Nacional de Imunização para que essa imunização aconteça de fato de forma equitativa, de forma universal como preconiza a Constituição Federal em relação à saúde pública no nosso país. Então é isso, o Ministério Público tem buscado cumprir dentro das suas atribuições a missão de fiscalização da política pública e se informando a respeito também desses problemas e se coloca sempre à disposição para atuar nas demandas que surgirem de qualquer frente inclusive dos senhores aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Douglas, sempre muito também participativo, atento e prestativo também nesta luta no combate à pandemia e também sempre que sou excitado aqui pela comissão prontamente está à disposição. Irmã Neusa Lúcio Luiz, presidente da Federação de Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina. Le passo a palavra e em seguida o doutor Giovanni Nascimento. Bom dia, deputado Neudi, cumprimentando também todos os demais deputados presentes nesta reunião e a todos os demais convidados. A Rede Hospitalar Filantrópica de Santa Catarina, acho que já mencionado também, estamos enfrentando essa grande dificuldade no momento, principalmente em relação à questão do desabastecimento desses medicamentos do kit de intubação. Vem o questionamento se a Rede Hospitalar não planejou, e eu devo dizer que sim, a Rede Hospitalar tem um planejamento sempre para a aquisição de toda a medicação, porém, não estava planejado a quantidade de pacientes graves que chegariam às nossas emergências. Então, assim, os hospitais, como referência aqui, o Hospital Regional São Paulo de Xancherê, chegamos no momento de estarmos com 37 pacientes aguardando leitos de UTI na nossa emergência, além de toda os outros 20 leitos de UTI. Então, isso, ele acabou com qualquer planejamento. A gente está aí recebendo os pacientes, dando todo o atendimento, mesmo na emergência, como se estivessem dentro de um leito de UTI, pois são pacientes graves que precisam. Até lembrando desses 37 que nós tivemos, desses, nós estávamos com 27 entubados. Então, para ver a gravidade e a quantidade de medicamentos necessários. E assim, vem cada dia, mantendo aí uma quantidade ainda de pacientes. e então, diante dessas situações todas, que a gente põe como referência aqui o Hospital do Xancherê, mas que é a realidade de todos os hospitais, falando da rede filagrópica do nosso estado, e então nós estamos com essas dificuldades. Estamos aí com uma tentativa junto à ESC, FEOSC, buscando aí também com uma empresa de importação, tentando fazer a importação de medicamentos direto, através da questão da filantropia, mas também nos deparamos aí com a LBC em relação à questão da Índia, que seria uma das dos países que teria essa medicação para nos fornecer de forma mais rápida, mas estamos também com essa limitação, até como muito bem mencionado há pouco pelo promotor do Brasil. Então, a gente tem essas dificuldades, estamos tentando algumas outras tratativas, ver que possibilidades que nós temos, mas nos sentimos assim também de mãos amarradas. A busca é intensa, a preocupação é grande, os hospitais assim, é um grito geral de pedido de socorro, porque diante da gravidade dos pacientes, da quantidade que tem, a dificuldade da transferência desses pacientes e aí não ter a garantia e a segurança da medicação. Temos sim recebido um apoio da Secretaria de Saúde do Estado quando solicitado, porém, nós não podemos ficar nessa situação de hoje para amanhã com o limite de estoque. A gente não está conseguindo planejar para vários dias, todo dia, olha, temos para hoje, amanhã já não sabemos como vai ser. Então, essa angústia dessa situação. E só foi lançada essa proposta da possibilidade da importação de medicamentos. Nós já temos 65 hospitais junto nesse grupo fazendo esse pedido e com uma pressão diária de quando vamos conseguir. Então, essa é a realidade que estamos enfrentando no momento. Pedimos realmente também dentro das possibilidades esse apoio para podermos estar aí levando adiante essa missão importante no cuidado, no tratamento. Percebemos aqui também no Oeste, como mencionado pela deputada Luciana Terminati, que a gente tem agora percebido um pouco mais na baixa do contágio devido às medidas restritas. Então, a gente percebe que realmente o distanciamento social tem ajudado e proporcionado na redução da transmissibilidade, porém, ainda estamos aí com muitas situações, muitos pacientes graves. Então, essa foi a realidade dos filantrópicos. Agradeço essa oportunidade de estarmos participando. Obrigado, irmã Neuza. Eu estava com o Ministério Público e vamos intercalando, eu não sei antes o doutor Giovanni, mas, na verdade, o doutor Cláudio Valentim Cristani do MPF e depois, então, o doutor Giovanni Nascimento. Doutor Cláudio, o MPF, também sempre participante e ativo aqui conosco nas nossas reuniões. Bom dia, deputado Neudi Sareta, cumprimentando, eu cumprimento a todos os presentes, do setor da saúde, do setor produtivo, o secretário André Mota, também sempre disposto ao debate, sempre de forma transparente, trazendo as informações primárias para depois nós buscarmos o avanço nas discussões. Enfim, as palavras do colega Douglas, eu acho que resumiram bastante a atuação do Ministério Público e a atuação do Ministério Público Federal, dadas as especificidades ou o direcionamento muitas vezes dos esforços não fogem muito do Ministério Público Estadual. Nós temos em Brasília uma Câmara de Coordenação e Revisão que procura sintetizar, procura trazer essas discussões principais num âmbito nacional, sem esquecer as questões locais e regionais, e procuramos sempre discutir e formar soluções conjuntas. Porque me parece que o problema aqui, não há dúvida, ele é um problema muito forte, muito agudo, muito complexo e o que nós menos precisamos nesses momentos são de voluntarismos e extremismos. Não adianta, nós não vamos chegar a nada também em relação a isso. Eu poderia aqui levantar várias questões, mas até pela objetividade e para depois nós termos a resposta, principalmente do secretário de saúde, eu levantaria depois que o colega Douglas falou dois pontos aqui. A primeira questão que eu falo sinceramente é do inconformismo, eu uma visão pessoal me sinto inconformado de eu não busco responsáveis. Nós sabemos que nós temos uma fila de pacientes esperando por o ITI e nós não temos uma resposta para isso se não aguardar terminar essa fila. Nós o que é uma nós vamos dizer isso aconteceu ou está aconteceu só no Brasil? Não. Mas é um inconformismo e quando busco e trago esse inconformismo hipótese alguma está desmerecendo o esforço hercúleo que os órgãos de saúde estão fazendo e fazem e procuram fazer. Mas é uma realidade que nós no futuro vamos olhar e vamos pensar será que nós não poderíamos ter feito mais? Será que esses leitos de ITI não tem possibilidade de serem abertos de uma forma mais rápida? Até que ponto a União vai ficar afastada achando que não pode interferir mais diretamente? É um ponto. e outra questão que eu trago aqui para discussão é em relação à vacinação. Evidentemente acho que essa é a grande janela ou a porta da nossa esperança. Eu estava conversando com alguns colegas nós levantamos a possibilidade e se até agora não tivesse uma vacina finalizada ou com indicativo de que uma vacina poderia resolver esse problema. Imagina a nossa situação se hoje nós vivemos todos numa situação de estresse uma situação de preocupação imagina se nós não estivéssemos aí. Agora em relação à vacina e à questão do plano nacional de imunização e à questão das prioridades aqui eu falo com o Ministério Público e até com uma visão de senso comum e de cidadão. Eu acho que nós precisamos ter um cuidado muito grande no tocante a eventuais modificações ou mudanças de prioridades muitas delas desculpe aqui a expressão ganhando-se no grito determinados setores legitimamente levantam no grito primeiro isso primeiro aquilo se nós não tivermos uma definição técnica que justifique isso. porque aqui eu trago assim de uma forma bastante objetiva simples numa linguagem comum é que nós estamos escalando um time de futebol só que nesse time de futebol só cabem 11 nós não podemos querer agradar todo mundo escalarmos 50 pessoas para serem os titulares nós temos que imaginar que no momento que nós pensarmos agora de uma forma mais pressão de todos nós temos direito a essa vacina e todos nós temos direito a legitimamente os grupos de pressão buscarem essa vacinação mas nós temos que entender que nós temos também que pensar que nesse primeiro momento a escolha a indicação de determinado grupo ela não é tão inocente assim ela estará retirando outros grupos que do ponto de vista técnico pode ser mais importante eu trago essa questão aqui para a discussão vamos buscar mais vacinas vamos correr atrás mas vamos na medida do possível vamos deixar para a área técnica deixar para a área médica verificar realmente quem são os grupos mais prioritários e termos esse caminho para seguir porque senão daqui a pouco vai ser difícil vai ser difícil a população ou tentar justificar para a população determinadas escolhas basicamente é isso vamos pensar com carinho essa questão da vacinação dos grupos prioritários e dizer assim do inconformismo dessa situação de deficiência ou de déficit de leitos em UTI muitas vezes até de quartos de hospitais simples e será que nós vamos esperar aguardar isso acabar por si só ou temos condições de uma medida mais concreta mais objetiva mais rápida para que nós possamos fazer com essa equação aí fique pelo menos um pouquinho mais adequado muito obrigado deputado estamos sempre à disposição obrigado doutor Cláudio Valentim Cristani do MPF sempre também ativo e participante passo então ao doutor Giovanni Nascimento presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina em seguida então doutor André Mota eu retomo aí para as suas para a resposta dos questionamentos feitos e também para depois nós irmos ultimando a nossa reunião doutor Giovanni bom dia a todos quero cumprimentar o deputado Neudir Sareta que preside esta reunião ao secretário André Mota que também tem desempenhado as suas funções à frente da Secretaria de Estado de Saúde cumprimentar a irmã Neuza presidente da FEOSC Federação dos Hospitais de Santa Catarina aos demais representantes da sociedade civil organizada dizer para vocês que a FEOSC Federação dos Hospitais de Estabelecimento de Saúde de Santa Catarina congrega hoje mais de 200 afiliados é uma entidade sindical e que tem assento junto ao COIS e acompanhado para e passo todas as resoluções desenvolvidas lá junto ao COIS eu gostaria de levar essa minha fala para um outro lado a gente tem pensado muito na parte técnica a gente tem visto que os hospitais o governo o Ministério Público as entidades governamentais e não governamentais todos têm feito a sua parte no combate a essa pandemia todos têm feito de uma forma ou de outra mais ativo ou menos ativamente todos têm feito mas o que a gente percebe é que a população insiste em não entender esse período de exceção em que a gente vive há mais de um ano todos os nossos esforços na busca de aumentar a vacinação de diminuir a circulação de todas as medidas que estão sendo tomadas na aquisição de equipamentos na abertura de novos leitos de UTI de enfermaria são insuficientes a partir do momento em que a população não entende que nós precisamos nos cuidar que nós precisamos tomar medidas no sentido de não nos contaminarmos e nem contaminarmos os nossos entes mais próximos então esse é o grande problema que a gente enxerga nesse momento temos que agir rapidamente na vacinação claro que sim é a saída mas enquanto isso não se acelera o que se pode fazer de forma efetiva tem-se visto aí via jornais televisão algumas ações do próprio governo do estado de entidades no sentido de alertar a população para isso quando a irmã Neuza falou que nós estávamos a rede hospitalar preparada para enfrentar a pandemia efetivamente sim claro que sim tanto nós quanto o governo tomamos todas as medidas cabíveis para enfrentar a pandemia só que chegou um determinado momento em que tudo isso foi por água abaixo mas foi por água abaixo por quê? foi por água abaixo porque a população não entendeu e é isso que nós aqui temos que entender nesse momento que de nada vai adiantar os esforços de todos nós se nós de uma forma ou de outra não conseguirmos conscientizar a população da gravidade que estamos vivendo e quando falo isso me refiro diariamente aí na televisão se vê nos jornais pessoas se aglomerando festas clandestinas agora São Paulo liberou 10 dias de feriado para onde vem esse pessoal? vem aqui para a nossa velha em Santa Catarina então é isso que a gente precisa tomar consciência de nada adianta se falar que o governo não está agindo os hospitais não estão trabalhando a Assembleia Legislativa o Ministério Público seja em federal estadual a CE a CRM todos estamos todos estamos mas o pessoal insiste em dizer olha vamos fazer uma festinha porque o governo não está fiscalizando nem o governo municipal nem o governo estadual e o que manda de federal mas gente será que a gente assistindo companheiros nossos familiares nossos até a gente já contraiu a Covid todos os dias será que precisa de uma fiscalização efetiva do governo para que não se faça mais esse tipo de aglomeração isso para mim é o fim da picada desculpe até o tom de desabafo porque a gente tem vivido isso aí né irmão Neus o secretário André Mota diariamente e de nada tem adiantado se falar se falar porque isso aí é é bater água em pedra dura quem sabe uma hora vai quebrar vai furar mas até não furar onde é que nós vamos parar fica aqui o nosso depoimento pela POS a vontade que nós temos de continuar parceiros de todas as entidades porque se juntos já é difícil de combater a pandemia imagina se nós estivéssemos que nem a população em geral cada um puxando para o seu lado aí mesmo que a coisa não funcionaria é importante que nesse momento a gente se concentra que se dê as mãos e que procure quem sabe até por parte do governo das nossas entidades aí conscientizar através dos meios de comunicação a nossa população dessa da gravidade no momento que vivemos por fim quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente e dizer que a POS que sempre que for chamada vai estar à disposição do governo da Assembleia Legislativa das entidades afinal de contas nós queremos e entendemos que só vamos construir alguma coisa efetiva no combate à pandemia se estivermos todos no mesmo barco muito obrigado ao deputado e aos demais que nos ouviram obrigado doutor Giovanni importante sua manifestação sim doutor Giovanni veja é difícil combater a pandemia quando um governador e me refiro ao do Rio de Janeiro vou citar porque isso saiu em rede nacional dá uma declaração dizendo que não é para fazer festinhas e dois dias depois aparece ele em rede nacional com uma festa aglomerada na sua casa comemorando o seu aniversário aí a credibilidade da autoridade pública vai a zero e infelizmente exemplos como esses é que tem levado o Brasil seu epicentro da pandemia e se essa vergonha mundial mas não é só vergonha mundial se fosse só vergonha não teria problema o problema são as vidas que estão sendo perdidas realmente lamentável secretário André Mota eu tenho também a Adriana que é da DIAF também da SESA vou passar o secretário André Mota e depois se a Adriana entender necessário também algum complemento porque dos convidados aqui ainda quem também não falou André Mota secretário doutor obrigado deputado uma hora e vinte que eu fiquei aqui escutando os senhores são vários questionamentos eu primeiro preciso dizer muito claro que não há mínima intenção da Secretaria de Estado da Saúde ou do governo de culpabilizar este ou aquele apesar de algumas falas aqui que eu escutei de representantes de federação que não correspondem à opinião da própria federação quando se fala em que a responsabilidade é só do Estado de aquisição de insumos e oxigênio eu preciso lembrar que os hospitais os municípios tem gestão plena eles têm recursos de alta complexidade e também essa necessidade de ter sim insumos relacionados a kit intubação oxigênio e outros e quando o Estado emite documentos não só na semana passada mas desde agosto ano passado faz parte do nosso planejamento de alertar a necessidade de todos estarem preparados e a deputada Luciana tem razão quando fala que é responsabilidade do Estado organizar estudo tanto é a verdade que desde março do ano passado estamos distribuindo recursos financeiros em teto máximo da política hospitalar planejando esse enfrentamento e distribuindo equipamentos para toda a rede hospitalar então tem que ficar muito claro que a nossa a nossa posição sempre é do diálogo da construção a várias mãos desse processo mas houve sim desativação de leitos no ano passado nós perdemos um terço dos leitos que foram programados pelo Estado e quando se desativa leito se deixa de planejar compras insumos inclusive suprimento de RH e falando em RH também colocado aqui pela querida deputada Ada de Luca e a despeito de algumas opiniões nós não somos vergonha nacional absolutamente muito pelo contrário Santa Catarina apesar das dificuldades da fila de UTI como o doutor Cláudio colocou e das nossas quantidades de óbitos nós temos a menor taxa de letalidade do Brasil e essa fila ela roda doutor Cláudio as pessoas não ficam a de eterno lá é que é uma demanda muito maior do que a oferta de serviço nesse momento e aí tem essa questão dessa dualidade que foi colocado pela deputada Ada foi colocado também pelo pessoal do CRM da qualidade do serviço então por um lado há uma necessidade de aumentar a oferta e por outro lado há uma necessidade de mantermos qualidade nessa oferta então a fila ela tem ela é uma fila das pessoas que estão dentro das unidades hospitalares e que elas acabam rodando os pacientes vão entrando para as UTIs e desde março do ano passado já respondendo também aqui um questionamento da deputada Ada o estado tem trazido treinamentos para as pessoas então os intensivistas treinando emergencistas nós treinamos milhares de pessoas no estado inclusive com algumas parcerias com a própria associação catarinense de medicina e outros órgãos para que se trouxesse uma qualidade mínima de atendimento as UTIs do Brasil inteiro elas estão em uma necessidade de até 30% por normas vigentes de intensivistas e o restante são médicos com outras formações que estão dentro dessas UTIs e nesse momento fica mais difícil mais complicado ainda a gente com escassez de RH ter uma qualidade ótima de serviço mas nós estamos ofertando sim treinamento desde março do ano passado há mais de um ano para que se tenha uma qualidade mínima desses atendimentos eu quero aqui fazer um agradecimento ao Mário Aguiar e ao Bruno que realmente os senhores foram fundamentais com tudo que foi colocado de parceria com o estado consertando o respirador fazendo doação e isso fez a diferença para o nosso estado eu preciso lembrar aqui que foi uma ação do estado de Santa Catarina junto à empresa WEG que nos garantiu essa segurança que foram 500 respiradores adquiridos pelo estado e distribuídos pela rede inteira e eu acho eu quero agradecer que a fala do doutor Cláudio e do doutor Douglas pela lucidez quando se trata do Programa Nacional de Imunização não há que se falar em desigualdade de acesso à vacina quando se fala em aquisição de vacina por parte de estados e municípios lembrando que isso tem que ser incorporado ao Plano Nacional eu acho muito justo o movimento que é feito tanto por municípios como por estados que nós estamos fazendo a despeito da opinião de um ou outro mas precisamos entender que isso tem que compor o Programa Nacional essa distribuição tem que ser igualitária para todos os estados brasileiros vivemos em uma federação e as pessoas tem que ter acesso igual porque essa é na verdade um dos mantras do SUS a igualdade de atendimento a todos me parece muito interessante quando se manifesta que não é responsabilidade de município a aquisição de oxigênio mas passa a ser a aquisição de vacina que em tese seria do Ministério da Saúde mas é apenas um questionamento é apenas um comentário eu acho que todos aqui estamos imbuídos de fazer a construção em tripartite federal municipal estadual com todos os órgãos de controle a LESC tem sido fundamental nessa ajuda para esse enfrentamento garantia de abastecimento todos os hospitais a Secretaria de Estado tem dado apesar de ter sido dessa garantia ela vem às vezes um dia para o outro como diz a Irmã Neuza mas nós também estamos enfrentando uma dificuldade de abastecimento e tem responsabilização sim do ente federal e de todos nós todos nós precisamos estar preparados para o enfrentamento apesar de entendermos que esse movimento é completamente fora de propósito da velocidade de transmissão do vírus que está relacionado como bem disse o Giovanni da federação a falta de conscientização das pessoas as pessoas continuam achando que a gente não está em pandemia o vírus circula ele se torna mais grave e aí nos torna problemas drásticos quando o Conselho de Estado da Saúde diz que medidas restritivas são mais necessárias essa é a proposta do Estado desde junho no ano passado compartilhar decisão com o município e Estado e como bem disse pela deputada Luciana Carminati nós lá quando instituímos o Centro Integrado de Operações em Chapecó uma das atribuições era discutir também medidas restritivas com tudo que foi feito nas últimas semanas nós tivemos já senhores 30% de redução de casos ativos no Estado e podemos atribuir isso com certeza ao decreto municipal aliás estadual com alguns municipais porque nós tivemos a redução infelizmente temos uma dificuldade ainda no número de óbitos isso demora um pouquinho para se refletir em pessoas graves e também na questão dos óbitos falando necessidade de UTI de novo nós temos uma regulação estadual que compartilha então vagas e faça essa distribuição dos pacientes pelo Estado apesar de ainda estarmos sofrendo drasticamente com essa pandemia nesse momento Santa Catarina é um Estado que apesar de uma fala ter dito que pacientes são amarrados por conta de falta de insumos isso não chegou de forma oficial à Secretaria de Estado isso não é admissível até porque nós estamos suprindo todos os hospitais com insumos suficientes então isso a gente precisa de fato entender se é verdade ou se é só uma fala o nosso querido deputado Vicente Caropreus médico colega amigo falou sobre a mudança de postura do Ministério da Saúde parece que isso é fato nós temos agora um médico que reforça aquilo que a ciência é a pregoa de necessidades distanciamento social usar máscara lavagem limpeza de mãos e etc a questão dos óbitos da deputada Luciana Carminati sobre a questão onde acontecem os óbitos nós temos um portal de dados abertos lá no nosso site do coronavírus que informa muita coisa tem inquérito epidemiológico dos municípios as próprias vigilâncias municipais elas conseguem identificar onde aconteceram os óbitos identificar onde acontece o contágio mais complexo em vários ambientes as pessoas circulam eventualmente pode ser sim num ambiente de trabalho não usando máscaras mas pode ser num ambiente domiciliar fazendo festa com 10, 15 ou 20 parentes mas a nossa vigilância junto com a Assembleia Municipal tem trabalhado muito forte nessa questão de identificar dados porque isso é um indicador de gestão e nós precisamos ter esse entendimento isso é importante finalizando mapas epidemiológicos nós temos um estado aliás eu convido de novo os senhores a acessar o nosso site coronavírus.sc.gov.br porque lá nós temos muitas questões colocadas ali inclusive mapas epidemiológicos nós temos gráficos prospectivos de cenários e é baseado nisso que nós estamos tomando as nossas decisões e reforçando a rede num ponto ou outro inclusive trazendo a necessidade de fazer dentro dos centros de triagens e daqueles centros de enfrentamento do paciente pré-crítico já existentes no estado a possibilidade de fazer testagens rápidas com testes de antígeno que nós estamos trazendo para essa discussão o planejamento da SES por mais que eventualmente pode parecer para um ou outro não ter profundidade mas tem e eu convido os senhores a acompanhar o que está colocado no nosso site oficial oficiais estou encaminhando para a nossa comissão de saúde deputado Sareta e deputado Vicente todo o planejamento feito no último ano os resultados tudo que está sendo organizado neste momento relacionado a tudo a insumos a organização de RH o porquê da MP 2028 ano passado reforçando recurso financeiro para os profissionais da área da saúde então tudo que foi feito na SES são documentos muito robustos serão encaminhados aos senhores assim como eu farei também e aqui eu peço ajuda ao doutor Cláudio ao doutor Goulgas Ministério Público Federal Estadual nós no ano passado em outubro encaminhamos aos senhores documento apontando o abuso de preço dos fornecedores dos insumos primordiais que nos causam tanta dificuldade como colocado aqui pela Irmã Neuza e por tantos outros e eu vou refazer essa solicitação aos senhores encaminhando esta semana mais uma manifestação apontando aqueles fornecedores que estão trazendo aumento abusivo de preço prejudicando a ação dos gestores porque lá na frente nós sabemos que o Tribunal de Contas e os órgãos de controle eles olham eu olho para os gestores mas acabam não olhando para os fornecedores e eu preciso de uma atenção especial nos senhores que representam o Ministério Público tanto federal como estadual porque alguma coisa tem que ser feita assim como que eu vejo com muita tranquilidade assim quero agradecer ao doutor Douglas essa ação do Ministério em modificar as empresas fornecedoras de oxigênio para que se manifestem da possibilidade de manutenção de oferta que eu vejo isso com muita tranquilidade nossa grande dificuldade é realmente cilindros nós temos tanta muita coisa para falar é uma estruturação de planejamento de crise extremamente profunda mas eu quero reforçar aqui que nós ninguém está preparado para essa velocidade de enfrentamento mas a nossa fala ela sempre é conciliadora não se ofenda com ofícios solicitações outras porque ela tem um intuito só podemos identificar onde estão as dificuldades para que se possa trabalhar em conjunto na oferta de serviço para o cidadão catarinense a questão das vacinas do quantitativo que há que chegar eu de novo reforço agora finalizando a minha fala a necessidade de aumentar a velocidade de vacina no nosso estado e eu sei que a FECAM o COSEM vamos ajudar nisso nós temos 300 mil vacinas disponíveis hoje no estado de Santa Catarina que precisam ser atrocadas nas pessoas e na velocidade de 30 mil doses dia nós temos 10 dias de vacinação aí em ritmo acelerado precisamos aumentar essa velocidade porque na eventualidade de vacinas chegarem através do PNI por compra de estado município ou do próprio governo federal nós temos que estar preparados para vacinar o mais rápido possível a nossa sociedade nós entendemos sim que essa gestão compartilhada de crise com municípios eu atendo seus resultados Santa Catarina não é vergonha nacional muito pelo contrário mas infelizmente o vírus é grave o mundo inteiro está sofrendo com isso as pessoas já morreram em alguns estados brasileiros sentadas em banco da praça sem acesso a saúde sem acesso a médico pessoas morreram sendo atendidas por seguranças de hospitais e UPAs o que não acontece em Santa Catarina e não deve acontecer porque nós somos um estado diferente nós temos capilaridade de atendimento a rede filantrópica é muito qualificada os municípios tem estrutura muito bem organizada de atenção primária à saúde e nós temos uma parceria que ela é fundamental com os órgãos de controle e com a Assembleia Legislativa que muito tem nos ajudado nesse fundamento e com a administração das pessoas é a obrigação de todos nós nós estamos fazendo tudo que é possível esse secretário aqui há meses tem se manifestado da necessidade de manter regramentos sanitários mas parece que há uma certa dificuldade de acreditar no que o secretário diz e até no próprio governador o governador tão questionado maltratado e de novo afastado injustamente do cargo e aí quando temos autoridades máximas do estado sendo atacadas dessa forma é bem mais complicado que a população entenda o que precisa ser feito e de fato por conta disso também nós temos uma dificuldade a mais nesse processo deputado do ministério agradeço muito a oportunidade estou sempre à disposição dos senhores estendem logo como secretário eu sou médico há 30 anos emergencista 15 anos de terapia intensiva e estarei sempre à disposição para qualquer necessidade de qualquer um dos senhores secretário André Mota muito obrigado tenho nosso respeito pelo seu trabalho pela sua prontidão de sempre atender também as solicitações da comissão de saúde a prova aqui ficando todo esse tempo da reunião aqui participando ativamente isso é muito importante Adriana Adriana além de ser da CESA e da DIAF também membro do conselho estadual de saúde Adriana Eber foi também uma motivadora nas reuniões do conselho dessas reuniões e que a gente fizesse debates dessa natureza eu queria lhe passar a palavra em seguida nós vamos indo para a conclusão final salvo se houver alguém que ainda tem alguma questão urgente que nós estamos também com o limite do tempo aqui estourado Adriana Bom dia a todos senhor presidente senhores deputados senhor secretário André Mota e demais convidados eu gostaria de agradecer o convite o secretário do André ele fez uma explanação muito transparente do que está ocorrendo e das ações que o Estado está tomando no enfrentamento da pandemia e também no que está se apresentando a nós com relação ao desabastecimento durante esse ano de pandemia o Ministério da Saúde ele fez mais de 20 requisições administrativas e nem todos os Estados foram atendidos as requisições administrativas feitas pelo Ministério da Saúde sempre garantiram os contratos existentes dos clientes da indústria esta é a fala que nós temos por parte do Ministério da Saúde a coleta dos dados em Santa Catarina nós fazemos uma coleta de dados essa coleta de dados ela é feita semanalmente e esses dados eles servem para balizar as ações do Ministério da Saúde a coleta de dados em Santa Catarina ela foi antecipada para terça-feira às 18 horas e foi ampliada para todos os estabelecimentos de saúde do SUS que possuem respiradores ativos porque nós nós verificamos um aumento muito grande na demanda inicialmente nós estávamos fazendo essa 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 avaliação e esse monitoramento somente dos leitos de UTI Covid e com a instalação de respiradores em outros locais em ambulatórios de campanha em UPAs a gente viu essa necessidade muito rapidamente e aí começamos a tabular esses dados esses dados eles são transmitidos para o CONAS todas as quintas-feiras e é transmitido por todos os estados inclusive pelo Distrito Federal o CONAS ele coloca esses dados num BI e transfere essas informações pela plataforma Tablo para o Ministério da Saúde os dados de consumo de estoque do início do ano e os dados que a Anvisa tinha vindos da indústria sobre o mercado eles não sinalizavam essa dificuldade que se apresentou no mês de março não havia sinalização de desabastecimento porque a indústria continuava produzindo todos os dados de distribuição que a Secretaria da Saúde faz eles estão publicados em notas informativas no site do COIS e no site da Secretaria de Saúde no link da DIAF nós iniciamos em março em março não desculpem foi em fevereiro um contato com o CONAS preocupados com essa situação crítica que estava se desenhando outros estados começaram também a fazer esse tipo de informação e principalmente a informação do não cumprimento de prazos de entrega pela indústria que nós recebemos essa informação através dos preenchedores do formulário eles ligavam para nós informando que a indústria estava com problemas e que não estava fazendo esse fornecimento então nós achamos extremamente pertinente que ações com relação à indústria elas sejam tomadas a indústria ela não parou a produção o que está acontecendo é um estrangulamento da capacidade técnica da indústria em três semanas o consumo no país ele subiu de forma abrupta no dia 17 de março o ministério solicitou uma compra emergencial e em 48 horas nenhuma indústria atendeu essa requisição mas a informação de que o ministério estava confiscando os seus estoques era justificativa para o não atendimento do mercado para resolver essa situação digamos assim para minimizar um pouco essa situação a Anvisa publicou as RDCs 483 e 484 que flexibiliza a importação e que diminui o tempo de quarentena de 14 para 7 dias e isso acabou colocando no mercado sete dias de produção essas quantidades elas não são suficientes para equalizar de forma igualitária os serviços mas eles conseguem pelo menos minimizar os danos o ministério está em tratamento com a organização pan-americana de saúde para conseguir canais de importação de medicamentos de forma mais rápida nós esperamos que essas tratativas sejam muito mais ágeis do que as tratativas que ocorreram ano passado aparentemente todos estão realmente muito empenhados e bem sensibilizados com essa causa nós estamos com muitos serviços fazendo intubação e esses esses serviços eles estão sendo monitorados aqui no estado e a gente precisa que todos eles repassem essas informações principalmente dentro do prazo solicitado nós precisamos fechar as informações nas terças-feiras às 18 horas porque essas informações elas balizam as distribuições que a gente faz dos medicamentos que recebemos do ministério da saúde a partir da quadragésima semana todos os outros estados começaram também a coletar dados das UTIs então essas informações elas são estão sendo mais consistentes da realidade do país todo e essas informações elas a gente espera que produzam melhores informações para o ministério para que as ações deles sejam melhores o que eu tenho para dizer só para finalizar finalizando deputado é que a gente realmente deve incentivar o uso racional de medicamentos para minimizar a falta precisamos que dados alimentados no formulário sejam de qualidade pois eles balizam as ações do ministério e a perspectiva que se desenha é que a oferta não vai suportar a demanda nós tivemos em 2020 um aumento de consumo em um mês igual a produção de 2019 e eu acredito que na demanda do mês de março e abril ela vai superar qualquer marca já alcançada nós precisamos tomar medidas para que as pessoas respeitem medidas não farmacológicas pois se dependermos de medidas farmacológicas o horizonte que se apresenta é que poderemos não ter disponibilidade do medicamento necessário no tempo adequado a oferta de insumos não tem como cobrir a demanda e isso não somente com medicamentos do kit intubação mas outros medicamentos e insumos a doutora Suzana Lobo da Amib na semana passada numa live ela colocou que a falta será uma catástrofe maior do que a própria pandemia os médicos não conseguirão cuidar nem paliar nem aliviar o sofrimento em resposta a pergunta da doutora da deputada Ada de Luca segundo o levantamento da Amib seria necessário 40 mil especialistas para cuidar dos pacientes críticos que temos hoje e são somente 7.127 no país apesar de termos lutado arduamente nesse ano estamos chegando ao ponto de esgotamento era isso que eu tinha para falar obrigado Adriana eu acho que sua fala também para essa parte final é importante ficar nesse grande alerta e antes de encerrarmos o nosso apelo para todas as entidades envolvidas para que possamos continuar firmes buscando vencer esse momento de pandemia divulgando a preocupação agora nós temos esses feriados de Páscoa que a gente possa evitar o máximo possível as aglomerações a prevenção porque foi dito aqui não tem medicamento suficiente que dá conta não tem leito suficiente que dá conta se não houver realmente a diminuição dessa grande propagação do vírus comissão de saúde vai continuar atenta acompanhando certamente nossos debates tem sempre essa intenção estaremos aí quero mais uma vez agradecer o pronto atendimento de todas as entidades que estão presentes da Secretaria de Saúde em nome do secretário André Mota do Ministério Público Estadual e Federal do setor produtivo das federações dos hospitais das entidades enfim Conselho Estadual de Saúde dos membros da comissão que sempre estão atentos muito obrigado a todos e vamos ficar persistentes e insistindo nessa luta para a gente poder vencer o quanto antes essa pandemia e que tenha também vacina o quanto antes para toda a população muito obrigado a todos e está encerrada a presente reunião e está encerrada a todos e está encerrada